Esqueci as cocas, mas eu tô lembrando a ele Você disse que ia esquecer as cocas? Não, tá aí a normal, nós estamos vendo a normal Bora, homem Bora, Carlinho Rapaz, você vai negar cinco? Chega lá o Bismarck, ele dá o dinheiro Leva e eu pago no meu bolso, ó Meu pai recebe de Bismarck Bismarck não é muito rasgado não, mas Ele paga Pode levar, né? Pode Ele é bom demais, né, gente? Digo, você tá precisando, seu patrão sou eu, Elias Digo, você tá precisando, Elias Digo, você tá precisando, diga Patrão sou eu, eu sou o segundo É, eu Eu, seu Luiz não é patrão de ninguém, não Seu Luiz é o todo poderoso Agora eu sou seu patrão Buto, você é o que, meu? Você é o que, ó E Elias, é o que? É funcionário, você é funcionário meu, seu porno, velho Ah, e Elias, você acha que ele não é funcionário meu, não? É funcionário Funcionário É a sorte dele ter um cabo com o bolso É, com certeza A Lia, tá aparecendo alguma coisa? Tô, tô Diga Dinheiro, me dei Você quer quanto? Você quer quanto? Não, não Você quer quanto? Você quer quanto? Lidar Lidar? Sim Lidar Como foi, Elias, conversa, como foi, como foi, Alexandre? Não, como foi a conversa Aí hoje, aí hoje que eu freio Tá todo pra frente Vai pra achar que tu é Rapaz, nem eu não Tô só brincando com você Eu, nem eu não Elias, você precisa me respeitar mais, viu? É, olha aí Me respeitar mais, viu? Viu? Ele bota bem furinhão as mãos Porque ele bota aquele Cuidado, não vou tomar esse galé branco seu Vou deixar ele em casa um dia Você sabe que o dono é eu Se eu ligar, eu vou deixar ele parado em casa um dia Ou você montando só nos poucos uns dias em casa Não, não, Elias Não, não, Elias Ei, Elias Elias, você sabe Olha, você sabe que o diretor oficial do grupo é eu Eu vou botar o CP para o RH e passar uns dias em casa Eu vou correr nesse carro alho branco essa semana Não tá bom nem de esquerda Deu uma chima que o pote que chegou, o rava subiu Foi sal da mão, rapaz Foi sal da mão Foi sal da mão Foi sal da mão Agora bom Como é, como é? Você, eu, Elias Simbomboi Aí bonzinho sal da mão Tirei cedo Tirei perto Tirei perto Rapaz Desculpa Manda que ria pra mim aí, mano Vou dar seu Luiz, mano Eu me pedi, dá e vem já Manda aí Ali, ali Ali não tá se ria na cela Ah, olha você, o que você estava ali, né Vai, cuno, velho Bota pra mim aí Você fica só o que aí em cima? O diabo é isso? Ah, bota, pô Sim, eu pensei que era a metade da sua idade Manda pra mim aquela carreira de balaço Rapaz, rapaz, eu tenho dez vezes a mim Manda aí Manda aí pra mim Vai Rapaz, como é que é feito esse tanto aí Ele ia ser toilando pra mim ou pra Carlin Ei, antigamente quando chamava ali de oipata Oipata não sei o que Ela achava ruim, né Era oipata com ozão Um negócio assim, né Manda aí